Salve, galera! Beleza, mano? Aqui que fala eu, Caixares. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui de volta em pré-reaster, galera. Olha só, mano, trazendo aqui o nosso primeiro Dino aqui de modo progressão deste game aqui, galera. E se liguem só na animação disso aqui, cara. Mano, tá muito lindo, cara. Olha isso, velho. A animação do pré-reaster, toda a textura aí também está muito show. Mas olha a animação disso aqui, galera. Eu amei, mano. Tá muito show. Primeiro carnívoro, então. E as temas aí, olha só, coisa linda. Estou aqui com uma espécie que eu até então não conhecia. Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês o nomezinho dela. Olha só, aqui, dinossauros. Olha só, acabei de começar aqui também. Estamos com o Proceratossauros. Olha só, galera. Eu achei que era um dilo. Mas não é não, mano. A gente é um pequeno carnívoro aí. Opa, deixa eu clicar aqui. Aí, boa. Tá levantando. Levanta, filho. Maravilha, galera. Vamos ver se a gente consegue estar arrumando um pouco de água também, fazendo algumas caçadas aqui com o nosso bichão. O próximo Dino aqui de progressão dele é o Astro Raptor. Mas eu quero estar jogando com esse cara aqui hoje, galera. Olha isso. Que show, mano. Tá muito bonitão. Ó, tem uma aguinha ali na frente. Vamos estar se aproximando. Galera, esse jogo é muito bonito, né, mano? Caramba, galera. Eu acho muito show. Que pena que não temos muitos players. Eu espero que vocês, né, eu conto com a ajuda do público brasileiro aí pra estar trazendo a vida neste game aqui. Porque é um jogo que tem potencial, galera. Muito bacana, mano. Olha isso. Muito show. Acredito que não deve ser um jogo pesado pra várias pessoas aí. Que pena que nós... Acredito que nós não temos a versão mobile dele, galera. Olha só o trotezinho. Tem trote. Com trote. Vamos ver se a gente tem bot. Ah, eu acho que a gente não tem bot. Não temos bots ainda. Mas algumas espécies eu sei que tem. Maravilha. Não tá se hidratando. Aí, é um golinho só. Opa, opa. Tô vendo alguma coisa vindo aqui, ó, galera. Opa, opa, opa. Tem alguma coisa vindo aqui. Ali na frente, ó. Epa, epa. O que será aquilo? Opa, é o Maia? É o Maia, o Maia. Caraca, olha só ele aqui, ó. Caraca, o Maia-Sauro, mano. Coisa linda, meu rei. Hello, Maia. Acho que tá mandando amizade. Ai, meu Deus. Não. Não. Ai, calma, calma, calma. Friend. Friend. Olha, ele sentou. Olha só, ele sentou. Hello, amigo. Olha só, caraca, o Maia-Sauro aqui, mano, ó. Hello, friend. Caraca, galera. Olha só, esse Maia-Sauro aqui já tá avançado já, né? Que bonitinho. Mas é isso. Eu não sou, eu não gosto de fazer Mix Pack não, viu, meu querido? Olha isso, galera. Que show, mano. Podia estar dando uma mordidona nele, mas... Deixa ele aí, eu não vou estar ficando com ele. Quero estar fazendo minhas próprias caçadas aqui, né? Com esse bichão. Espero que demore um pouco ainda pra anoitecer. Logo mais começa já a escurecer pra essas regiões aqui. Então a gente tem que ficar bastante esperto. Ainda bem que o Maia-Sauro foi de boa, né, galera? Não quis causar conosco. Vamos ver se a gente consegue dar uma voltinha e encaçar alguma coisa que a minha fome já está ficando baixa. Mais tarde. Galera, acabei encontrando aqui duas carcaças, mano. Depois que roda muito aqui, ó. Deixa eu estar aparecendo aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ó, tem uma ali. Tem um treco bem aqui na minha frente, amarelo, ó. Eu não sei que, Indy. Eu sei que o vermelho ali pode ser carcaça. Esse aqui eu não sei que pode ser, galera. Eu tô achando que deve ser outro dinossauro por aqui. A gente tá me aproximando. Ah, é outro Maia. Ah, será que é aquele mesmo, Maia? Olha ele aqui, ó. Hello, friend. Hello again. Olha só, rapaz. Outro Maiazão aqui. Eu não sei se é o mesmo daquela vez lá. Mas deixa eu estar saindo daqui. Vamos ver se eu consigo passar aqui por baixo. Ai, ah, ah. Não. Oh, não. Oh, não, guys. Ai, opa, opa, opa. Ai, não, não, não. Deixa eu ver se eu consigo estar virando. Ai, caraca. Por que eu fui fazer isso? Não. Maravilha, galera. Eu consegui estar dando uma rézinha aqui. Deixa eu estar farejando aqui de novo, ó. Ó, tá lá na frente, ó. Deixa esse cara aí. Vai que esse Maia, vai que é outro Maia decida me matar, mano. Vamos ter aquela carcassinha lá na frente, galera. Que a minha situação aqui tá bem complicada. Não temos muitos players aqui no servidor. Mas a gente consegue estar qualquer coisa farejando alguma coisa aí de carcaça. Tá rodando aqui. É, por enquanto tá bem tranquilo essa região aqui, galera. Tá se aproximando. Opa, opa, opa. Tá do outro lado dessa montanha aqui, será? Porra aqui. Tá passando por aqui. Opa. Ai. Que medo, galera. Aqui tem dano de queda, viu? Só pra deixar. Eu falei pra vocês. Aqui, ó. Boa, galera. Tô, assinei aqui de que eu achar uma carcaça. Misericórdia. O que que é isso aqui? Ah, não, galera. É carcaça podre. Poxa vida, galera. Se eu comer isso aqui, vai fazer muito mal pro meu dininho. Meu dinossauro aqui, galera. A gente vai ficar com infecção. Nossa visão vai ficar extremamente ruim. Então, não vou estar me alimentando dela, galera. Poxa vida, mano. Vim tão longe. Pra achar uma carcaça podre. Galera, eu vou atacar esse cara aqui, ó. Pera aí, pera aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, my God. Isso. 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 Caraca, mas será que ele tá aí? Olha lá, boa. Olha isso. Tá arranhando ele todo. Ah, não. Não, não. Tá errando. Não, tá errando agora. Isso. 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 Olha lá. Ele tá sangrando. Ai, ai. Não. Morri. Olha, galera. Tô achando que essa daqui vai tá legal, hein. Olha só como que ela fica, ó. Bem diferente da outra, né. A outra tava bem podre. Essa daqui, ó. Tá fresqueira, rapaz. Olha a sua carcassinha de bote. Maravilha. Vamos tá se alimentando aqui. Rapaz do céu, mano. Vamos ver se... Vai, vai enchendo. Enchou sua fome. Vai dar pra gente passar a noite bem tranquila agora, hein, galera. Que da hora, mano. Muito bom o sistema de carcaça aqui, né. Tem pra ajudar muito os carlinhos pra eles estarem farmando aí, né, galera. Principalmente hoje que nós temos pouquíssimos players nesse game aqui. Eu espero que você que esteja assistindo esse game queira fazer parte desse jogo aqui. Porque é um jogo muito bonito, galera. Muito bom. Mas é isso. Temos aqui o modo progressão dele. Então eu não sou muito fã. E... Temos poucos players, eu acho, que decorrente disso, né, galera. Um jogo muito bom. Porém, esse modo progressão aí eu tô achando que desanima muito o pessoal tá jogando com ele, né. Por exemplo, se você quiser jogar com o Rex, você não consegue tá jogando com ele até você jogar com todos os outros carnívoros antes. Então isso é bem complicadinho esse sistema aqui, galera. O The Isle era assim também. E acabou removendo, né, esse método deles aqui, né. Bom, vamos tá enchendo mão um pouquinho a former. Depois a gente tenta buscar um pouquinho de água aí pro nosso bichão. Alguns momentos depois... Galera, eu farejei aqui algum outro dinossauro, hein. Apareceu aquela fumacinha amarelinha lá pra mim. E eu já sei que é algum animal vivo, não é morto. Bora já aqui de novo, ó. Vamos ver a carcassinha que eu tava bem ali atrás. Essa. E... Uai, sumiu. O cara sumiu. Poxa vida, mano. Achei que ele ia encontrar outro dinossauro por aqui. Mas aparentemente não. Ele deu uma sumida. Não sei se ele... Saiu do game ou respawnou. Tá subindo aqui a nossa rochinha aqui. Volta aproveitar, galera. Tentar achar água por aqui, galera. Tá bem... Complicada a minha situation aqui sem água. Vamos ver. É, galera. Não tem nada aqui mesmo, não, hein. Poxa vida. Que pena. Jurava que a gente fosse encontrar algum outro dino. Olha lá. Olha só. Cara, eu queria tanta carcaça alguns minutos atrás, mano. E eu tive que morrer por conta daquele Maia lá. Galera, acabei de farejar outro dinossauro por aqui, mano. Vamos ver se eu consigo achar outros players aqui, galera. Que tá bem triste aqui, mano. Consegui achar alguém. Que eu espero que seja um grande carnívoro agora, né, galera. Que eu ainda não ouvi grandes carnívoros nessa ilha. Até porque é bem complicada. Opa, e olha só. Até entrou uma musiquinha tensa aqui agora, hein. Vamos ver se eu consigo taparejando. Opa, carcaça. E olha ali, ó. Está bem ali, galera. Do lado de uma carcaça, hein. Eu não sei o que esperar disso. Pode ser um grande carnívoro. Um pequeno herbívoro. Nós iremos descobrir isso agora. Está vindo aqui. Estamina, galera. Agora que eu reparei também, hein. Vamos indo, vamos indo. Que tenso, rapaz. Cadê esse bicho? Olha a movimentação desse dinho aqui, galera. Está muito bem feita, né. Opa, opa. Está aparejando aqui de novo. Olha, a carcaça está ali. Está aqui, olha. O que será isso, hein, meus irmãos? Olha, está correndo, está correndo. Está vivo. Ah, eu estou sem estamina. Olha, ele correu, ó. Opa, opa. É o pequeno dino. Opa, olha só o herbívoro, hein. Isso. Ai, caraca. Isso. 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 Aê, boa. Que é isso, hein, galera. Fizou uma caçada, né. Que maravilha, galera. Olha só que show, mano. Conseguiu fazer uma caçadinha aí, ó. Maravilha, galera. Agora, olha só, a gente conseguiu até desbloquear uma skin, galera. Que bacana. Enquanto a gente elimina alguém, a gente consegue estar fazendo, liberando uma skin. Então, muito interessante. A gente está sentando aqui para estar recuperando um pouco a minha verda. Deixa eu estar fechando isso aqui. Olha só, galera. Que show, mano. Muito bom. Muito bom mesmo, ó. Legal o sistema aqui de fareja dele, hein, mano. Muito bom mesmo. É, conseguimos achar um herbívorozinho aí, pelo menos, né. Muito show. E agora vou estar merrimentando o restinho dele aqui. Vou estar caçando uma aguinha, né, galera. E ficando de boa aí, criando um modo progressão, né. E o nosso vídeo também vai ficando por aqui, pessoal. Espero, sinceramente, que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de hoje. Muito legal. Está trazendo o pré-reaster aqui, galera. Está muito bacana os dinos aqui deste game. A nossa aurora boreal ali também, ó. Que bonitinho, mano. Muito interessante este game aqui. Fechou, pessoal? Então é isso. Deixa nos comentários se vocês quiserem mais jogos aqui. Deste jogo aqui, mano. Me desse mais jogos. Mais gameplay deste jogo aqui. Fechou, pessoal? Então é isso. Um forte abraço. Lembrando que o link do jogo vai estar na descrição para vocês estarem acessando. Fechou, pessoal? É isso, valeu, falou e fui.